E atenção, todos os presentes do Reino do Quintal, príncipes e princesas entrando! Oh, olá, 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 oh, princesa Dorotelha! Oh, olá, príncipe Ludovico! Oh, tá bom, chega, chega, tá bom! Olá, príncipe Osório! Olá, bem-vinda, princesa Filomena! Nossa, que alongamento! É uma lenda! Olá, você deve estar notando algo diferente no nosso comportamento? Ah, bom, eu explico. De acordo com este documento aqui, todos nós fomos coroados príncipes e princesas. Aham, atenção, olha só. Príncipe Osório? Sim, com licença. Nós recebemos a cartinha da Sabrina Ferraresso Rosanelli, de apenas nove anos, que fez este desenho e deu, então, a todos aqui do quintal, a cada um, um nobre título. Aham, Dorotelha, princesa Teobaldo, príncipe Filomena, princesa Ludovico, príncipe Osório, príncipe! Caramba, 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 nobres caramboletas! Eu nunca me senti tão importante assim, Sabrina, obrigada, viu? Olha, pra Sabrina, até o Quelônio Fofurinha é príncipe e a Dona Minhoca é princesa! Incrível! Ah, eu vou ler o que a Sabrina escreveu, ok? Vai, 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 por favor. Ela escreveu que gosta muito de mim, da Doroteia, dos desenhos do Osório, das jogadas do Ludovico e das canções do Teobaldo. Ah, e ela tem um pedido a fazer à princesa Doroteia. Fale para a Doroteia parar de chamar o Teobaldo de Teobaldi. Está vendo? Eu? Ah, princesa. Ah, princesa. Bom, enfim, já que estamos, então, assim como príncipes e princesas, vamos agir como a nobreza manda. Você tem toda a razão, não é, Teobaldi? É, Teobaldo! Quer dizer, majestade Teobaldo. Bem, Sabrina, você é uma verdadeira princesa. É verdade, Sabrina é uma princesa linda e, aliás, a Maria também é uma princesa. É, a Bibi. A Eva é uma princesa. A Roberta. A Ceci, a Ceci. A Cacá. E o João é um príncipe. E o Marcelo também. A Laura. A Laura. A Alexandre. Não cansa. Bom, então, vamos todos girar como príncipes e princesas. Roda! É, uma fantasia. Tchau.